O Governador Beto Richa inaugurou em Paranaguá o Centro de Proteção Ambiental das Baías de Paranaguá e Antulina. O Porto de Paranaguá será o primeiro porto público do Brasil a adotar uma base para atendimentos a essas emergências ambientais. É a primeira estrutura de proteção ambiental dentro de um porto em todo o Brasil. Isso aqui é para dar resposta rápida a um eventual acidente, uma emergência ambiental, aqui as brigadas de incêndio, o resgate de animais, as ações imediatas para que possamos evitar ou minimizar qualquer prejuízo à nossa ecologia, ao nosso meio ambiente, como por exemplo, derramamento de óleo. Tem aqui o exemplo dado pelo superintendente do porto, o dividino do navio Vicunha, que foi o maior acidente portuário que se tem notícia no Brasil, talvez até no mundo. E a demora para o atendimento desta ocorrência. E aqui, se eventualmente ocorrer, esperamos que não, nós estamos prontos para dar resposta imediata, para atuar imediatamente, para proteger a nossa natureza. A administração dos portos de Paranaguá e Antonina investiu cerca de R$ 19,5 milhões no Centro de Proteção Ambiental, incluindo a construção do prédio com 1.129 metros quadrados e dois pavimentos, aquisição de equipamentos, manutenção e operacionalização do centro. Entre os equipamentos que estão à disposição do centro estão tanque inflável flutuante para colocar o óleo recolhido, o recolhedor de óleo, motobomba, mangueiras, barreira absorvente para óleos e produtos químicos, barreiras de contenção, lanchas rápidas e um caminhão especializado para emergências. Dez anos atrás, nós não tínhamos condições de atender nenhum evento da desastre. Hoje nós temos capacidade de atender dois eventos daqueles. Ou seja, é não só cumprir o que é a nossa obrigação de cuidar do meio ambiente, mas sim deixar aqui uma marca e um centro de defesa que vá proteger a Bahia de Paranaguá com efeitos de Antonina e Guaraqueçaba. Ou seja, é algo que vem para ficar aí para proteger esse patrimônio socioambiental. Mais detalhes sobre esse assunto você encontra no paranaportal.com.br.